Boa tarde a todos, primeiro agradecer o convite para fazer essa aula, é uma oportunidade enorme de voltar em Brasília com tantos conhecidos e amigos queridos, mas também pela oportunidade de, no início, tanto da atividade mais formal da Escola de Governo, que é o passo de dar as boas-vindas aos novos alunos, também esse início de gestão e falar um pouco sobre as prioridades da educação na Fiocruz. Eu mudei o título, mas o tema, na verdade, é o mesmo, quer dizer, não mudei o espírito da fala, mas é que, na verdade, resolvi tocar em outros pontos que não fossem estritamente a formação para o SUS, mas esse é o ponto central, e coloquei desafios da educação na Fiocruz, mas seria muito presencioso tentar tratar de todos, então esse alguns aí é só para dizer que a gente fez uma seleção, tem muita coisa que não vai dar tempo de falar aqui hoje, mas é só para deixar isso na perspectiva. Então, essa figura é muito interessante, que é o seguinte, não é uma entrada de estádio de futebol, é uma entrada para um tipo, que seria um processo de seleção para um doutorado na China. Então, essa é a quantidade de candidatos chegando para uma universidade chinesa para fazer doutorado. Então, isso tem esse impacto, eu imagino que vocês estejam admirados com isso, como eu também expliquei, e isso é bom, porque a admiração, na verdade, é filha da ignorância, porque a gente, na verdade, só se admira daquilo que não conhece, mas ela é a mãe da ciência, é porque é ela que leva, como disse a Torreira, que é admirados os homens das coisas que ignoram, em que ir e investir com as causas do tempo até as alcançar. E isso é o que se chama ciência. Então, na verdade, quer dizer, é essa admiração, é usar produtivamente essa admiração, que é o que a gente deve tanto fazer na educação quanto na ciência, quer dizer, é nos admirarmos com as belezas da natureza, mas também com os problemas sociais, e com essa insatisfação dos aspectos problemáticos e encantamento com as admirações positivas, a gente usar isso de uma forma que contribua para o conhecimento humano. Então, essa pergunta também temos que contextualizar um pouco, quer dizer, como é a educação, para quê? O que é que a gente educa? Tem sido muito enfatizado recentemente essa questão do desenvolvimento econômico, que a educação é para a professora do desenvolvimento econômico, e é mesmo, mas esse é apenas um fator, e eu nem me arrisco a dizer se é o menos importante ou o mais importante, ela é um aspecto importante, lógico, mas tem muitos outros aspectos da educação que nós temos que cuidar e pensar quando trabalhamos nesse tema. Um deles é que nem tudo, na verdade, precisa ter um desenvolvimento econômico direto, ter uma contribuição direta no desenvolvimento econômico. Pode e devemos, principalmente nós que trabalhando no campo da saúde, nos preocupar bastante com os avanços do bem-estar da população. Não necessariamente aquilo vai levar a um desenvolvimento econômico direto, mas é preciso cuidar desse bem-estar. E o último componente que é tão importante quanto os outros é a gente lembrar que a educação faz parte desse grande corpo que caracteriza a nossa espécie, que é a nossa cultura. O que nos distingue, em grande parte, principalmente dos outros primatas bípedes ou quase bípedes, é a cultura. Até do ponto de vista genético, a gente não diverge tanto deles. Mas é a nossa cultura que faz realmente a diferença. E a educação é um processo fundamental, é um elemento fundamental nesse campo cultural. Então, eu acho que essa é algo que a gente também não deve esquecer em nenhum nível da nossa atividade educacional. Então, a atividade econômica, a ligação da educação com a atividade econômica, é fácil da gente mostrar para vocês, porque é numérico. São precisos 6 trilhões de miligramas de minério de ferro para equivaler a 40 miligramas de um medicamento. Então, claramente, grande parte do custo de algo que se compra hoje decorre de um investimento que teve no processo de educação, de formar pessoas capacitadas para produzir algo com uma certa sofisticação, e que aquilo vale muito mais do que a soma dos elementos que estão contidos naquele produto. O Lorazepam, com certeza, é formado de bastantes substâncias que são muito mais baratas do que ele. E o preço dele é muito mais do investimento que foi feito para se chegar àquela composição, se testar como é que ela funciona, como é que ela deve ser usada, se tem efeito, se não tem efeito. Quer dizer, foi todo um aspecto entre ciência e educação que leva a esse aumento desse custo. Lógico, porque eu estou falando da parte do aumento do custo, sem falar ainda do lucro exagerado ou não de quem produz. Mas se a gente comparar, por exemplo, com um chip de computador, uma unidade, em termos muito médios, existem chips e chips, mas a gente pode estar falando de 365 dólares, o que já é bem mais. Mas, de novo, notem que quanto mais sofisticado, o chip era uma das coisas mais sofisticadas que tinham até pouco tempo. Mas se nós formos, por exemplo, o seguinte, a terapia gênica que existe, que está disponível e aprovada para uso na Europa, são 50 e poucas rejeções que constituem o tratamento, e esse tratamento hoje tem um custo de 1 milhão de dólares. é o que a firma cobra, não é o tratamento que acaba sendo maior, porque isso é a compra do medicamento. Para tratar, tem todas as visitas, etc. E isso é porque o preço baixou depois do lançamento, que era 1 milhão e 300. Agora, generosamente, houve essa diminuição do custo de 1 tratamento para 1 indivíduo, baseado, basicamente, em produtos que são muito baratos de serem produzidos. O produto em si não é caro. O que está embutido nesse preço é, na verdade, a capacidade de se chegar até utilizar esse produto. Então, o próximo, esse é do relatório do Global Education Monitoring Report de 2016, da Unesco. E, claramente, o que a gente está vendo aqui é que, na verdade, as ocupações de alta sofisticação estão muito relacionadas, 70% dos empregos altamente sofisticados estão envolvidos em quem tem uma educação de nível terciário. enquanto as ocupações menos sofisticadas têm muito menos representação nesse grupo. E isso, então, mostra também que existe uma relação a esse gráfico ao gráfico do Gapminder, que, aliás, eu recomendo dar uma olhada porque tem várias relações muito interessantes, a questão da relação entre atividade econômica e expectativa de vida. Então, claramente, eu não vou entrar em detalhes, mas fica muito claro que tem uma relação direta. Então, se a gente tomar a expectativa de vida como um marcador votativo de qualidade de vida, a gente está vendo que tem uma relação muito estreita entre renda e qualidade de vida. O próximo é que esse também é um dado do relatório do Banco Mundial ano passado sobre o Brasil e que mostra que, apesar dos investimentos recentes públicos em pesquisa de desenvolvimento, apesar dos investimentos em pesquisa de desenvolvimento, a gente continua, o Brasil continua com uma economia de tecnologia média. menos do que a Índia, parecido, mas menos. Muito menos, inclusive, do que o México. E isso é interessante porque, se a gente pensar em termos do quanto de percentual do PIB foi investido em 2011 nessas atividades, a gente vai ver que, na verdade, o Brasil investiu até mais do que o México. Então, existem outros fatores aí que não é somente quanto o país investiu para explicar essa nossa diferença. Então, a gente tem, considerando esse grande escopo aí, que pensar, basicamente, onde a gente está falhando. Quer dizer, o que está falhando nesse processo? Existem várias causas, não quero ser simplista ou suficiente para atribuir tudo à educação, mas o que eu quero enfatizar hoje são os aspectos educacionais que dificultam esse processo. Então, no caso da Fiocruz, especificamente, o que é que a gente tem que enfrentar? A Fiocruz, se alguém fala em ensino hoje na Fiocruz, eu acho que todos associam a quadraduação de silêncio senso ou lato senso. Isso, no máximo, chega um lato senso entre residência e especialização. A Fiocruz tem uma atividade imensa, algo que está no curso de atualização, etc., mas isso não tem uma imagem em Fiocruz tão clara como as outras, e dificilmente as pessoas associam isso ao nome Fiocruz. E a quadraduação na Fiocruz é muito forte mesmo. A Fiocruz, o ano passado, titulou 159 doutores. E a gente é uma instituição que opera somente no campo da saúde. Isso, 159 doutores, é mais do que formam vários países da América Latina em todos os campos. Então, na verdade, a Fiocruz forma mais doutores por ano do que vários países, não só no campo da saúde, mas em todos os campos do conhecimento. Então, significa que a gente tem uma atividade muito forte, não pode ser diminuída essa intensidade, tem até que aumentar. Existem áreas e estados recentes que a Fiocruz não tem ainda curso de pós-graduação. Então, é necessário, na verdade, continuar com a expansão, mas a expansão precisa ser um pouco mais planificada e, principalmente, a gente tem que integrar os esforços. Mas eu não vou falar muito sobre esse desafio hoje. Eu estou apenas registrando que, na verdade, essa atividade continua sendo importante, mas, para mim, não é um grande desafio, porque a Fiocruz já sabe fazer bem. Ela tem que continuar a fazer isso. É um desafio contínuo, mas não é um desafio gigantesco. Bom, agora, o que eu acho que está na nossa... O sistema não funciona bem se você age apenas num ponto. Quer dizer, eu acho que essa é a grande coisa que o Brasil não costuma fazer. É analisar toda a cadeia do que é necessário para que algo funcione bem. A gente tem intervenções heroicas em determinados pontos, mas a gente não tem uma atividade sistemática na cadeia. Então, claramente, a gente precisa olhar para o campo da saúde como esses processos de educação que vão de todos os níveis para chegar ao ponto de que o impacto aconteça para a sociedade. Não interessa tanto para nós formar pessoas se aquela capacitação gerou um diploma ou não gera nenhuma mudança de comportamento, se não gera realmente um benefício social, se não gera melhoria na saúde da população. Então, o que nós precisamos é, na verdade, pensar isso. É lógico que a Fiocruz não vai agir em todos os campos. Não é isso que eu estou propondo. Seria ilógico imaginar que a gente vai agir desde a escola básica até o ensino de pós-graduação. Mas a gente tem que estar mapeado, tem que saber exatamente o que precisa ser feito e essa motivação a gente precisa assumir pelo menos em determinado ponto da cadeia. E, para mim, esse primeiro ponto da cadeia viável de nós trabalharmos são os trabalhadores do SUS. Aqueles que ainda não são trabalhadores do SUS não estão na nossa possibilidade de ação. Agora, entrou para trabalhar no SUS, esse indivíduo deve estar na mira da Fiocruz para uma capacitação. Então, essa, de novo, significa que nós vamos fazer isso sozinhos. A Fiocruz não deve ter, necessariamente, essa pretensão. Mas ela pode ser articuladora de ações, ela pode agir em conjunto, mas essa tem que ser uma preocupação da Fiocruz, como isso vai ser encaminhado. Porque a Fiocruz, diferente das universidades, ela é um componente do Ministério da Saúde. E, ao pensar em todo o SUS, é exatamente como eu vejo a ação da Escola de Governo. A Escola de Governo não é para formar somente o servidor público. Isso é lógico que precisa também ser formado, precisa ser bem capacitado o servidor público. Mas todos os indivíduos que trabalham no SUS devem reperecer essa atenção nossa para capacitação. Porque só com a atividade do servidor público estrito-senso, a gente não consegue impacto na população. Então, a gente precisa, na verdade, ter uma visão mais geral do que isso. Então, é preciso expandir bastante a nossa escala de capacitação de pessoal. É preciso uma expansão geográfica. A Fiocruz não pode se contentar em capacitar bem nos 11 estados em que ela está presente fisicamente. Ela tem que assumir um compromisso nacional. E, para isso, na verdade, a gente está falando muito de educação à distância e modernização pedagógica e método de avaliação que avaliem que a gente quer saber mesmo se a nossa atividade educacional está tendo impacto na população, nos indicadores de saúde da população. E não enquanto a gente está titulando. Isso é óbvio que é um registro, mas não é um indicador de nada mais do que o fato de a gente estar oferecendo custos. Mas começa aí o desafio, mas não continua aí. De novo, em pensar como a gente vai valorizar esses aspectos humanísticos da educação. Comunicação com a sociedade, diversidade, internacionalização, ética e integridade. Então, a primeira coisa é saber ter um gente suficiente para fazer essa tarefa toda. Então, reparem, esse é um estudo, é uma tese orientada na Escola de Saúde Pública da ENSP, na Fiocruz, e é sobre o pessoal da vigilância sanitária. Foram analisados, foram entrevistados 16 autoridades responsáveis no país por vigilância sanitária. E uma das etapas, um dos objetivos da tese era identificar o que eles indicaram, qual era a sua dificuldade maior. Principais deficiências apontadas. 15 dos 16 estados falaram de carência de recursos humanos especializados. Isso é mais, três vezes mais do que a queixa de espaço e salário, que é uma queixa universal, quase. Todo mundo se queixa disso, é impressionante que a ausência de pessoal capacitado era tão gritante que superou esses outros aspectos. Então, vejam que é uma tarefa enorme. E mais do que isso, não é uma tarefa com um segmento. Só na vigilância sanitária, a gente tem farmacêuticos, enfermeiros, médicos, veterinários, odontólogos, engenheiros, nutricionistas, advogados, biólogos, além dos outros, que deve ser bastante coisa a mais. Então, se a gente tivesse o foco de capacitar só para a vigilância sanitária, isso já seria enorme e complexo. E a gente deve ter o foco de capacitar, no mínimo, para a vigilância, de uma forma mais geral, mas, minimamente, na vigilância epidemiológica, com todo o quadro que existe hoje no Brasil em termos das epidemias virais, etc. Eu preciso justificar para vocês que a gente tem que melhorar muito a nossa vigilância. Agora, vamos pensar exatamente. Se a gente está pensando na vigilância epidemiológica, enfrentar as epidemias virais, então reparem o que está acontecendo. Essas figuras todas são das campanhas contra a malária e contra a febre amarela da década de 50, 60, 70, inclusive o cartazinho que poderia ser atual, exceto se a arte não fosse meio antiga, que é Guerra dos Quintos. Voltamos ao mesmo lema de muitos anos atrás, mais de 60 anos, e, nesses casos, essas foram campanhas começadas pouco depois da Segunda Guerra Mundial e que, na época, tiveram impacto, mas isso perdeu. E se a gente pegasse o guia básico da vigilância, o que são funções da vigilância epidemiológica? Coleta de dados, processamento de dados, análise e interpretação de dados, recomendação de medidas de controle apropriadas, promoção das ações, avaliação e divulgação das informações. Isso já é complexo, mas a gente não pode escolher, dizer, eu vou começar a capacitar a partir da promoção das ações, avaliação da eficácia. Se a coleta de dados não for apropriada, não adianta nada, você vai trabalhar, na verdade, com um cenário completamente errado. Ou você capacita toda a cadeia ou você não tem a menor confiança que a sua ação que você está assumindo depois está adequada à necessidade. Então, não adianta escolher uma aula. É preciso cuidar de toda a cadeia. E é esse ponto que a gente tem que pensar. E nessa coleta de dados, evidentemente, que a gente não está precisando de nenhum nível de pós-graduação. Porque a gente está falando nem de especialização, nem de lá, nem de escrito senso para capacitar isso. Estamos falando de cursos muito mais simples de atualização, etc. que são de formação, que são tão necessários, eu me arriscaria a dizer, quanto na pós-graduação, na verdade. Na pós-graduação, a nossa atividade é até compartilhada com as universidades que fazem isso também. Mas nesses outros campos, pouca gente compartilha isso. Quer dizer, na verdade, tem alguns cursos oferecidos, alguns deles de qualidade pouco conhecida, porque esse sistema não é tão avaliado assim. que são oferecidos, mas quem garante uma qualidade e dá um padrão de qualidade do ponto de vista público? Isso é importante que a FIACULES assuma um papel de uma oferta de curso de qualidade em escala bastante ampla, que atenda uma boa camada da população com necessidade disso, da população alta. Então, isso a gente tem que começar a cuidar de uma forma muito vigorosa. Próximo. Então, e isso, aquele Beabar que está ali, dizia controles, etc. Mas isso a gente tem que começar a preparar para a vigilância do futuro, os métodos modernos de vigilância. Então, a gente está falando de incorporação de métodos genômicos na vigilância de agentes infecciosos. Quer dizer, senão a gente só vai ver depois que existe o problema já na doença. Se a gente não tiver vigilância mesmo, no sentido de detecção de mutações de vírus, vírus que estão migrando e que certamente chegarão aqui, isso já é usado há muitos anos para detectar que tipos de vírus nós precisamos nas vacinas virais. Só que, na verdade, nós empregamos muito pouco isso para os outros aspectos. Expansão da influência das ciências de dados, isso tem que ficar muito mais avançado. E o aperfeiçoamento das análises estatísticas com valorização de séries, geolocalização, monitoramento de eventos no espaço-tempo e tempo real. Então, claramente, o desafio não é capacitar para o que a gente precisa hoje. Ou melhor, esse é um desafio sim, mas um desafio ainda maior é preparar uma geração que vai fazer uma vigilância muito mais moderna do que a gente vai poder fazer exatamente hoje. Bom, essa pergunta eu já tinha antecipado. Quer dizer, temos pessoal suficiente? Vamos ver. Na faculdade, com certeza, não é suficiente, a gente tem que mobilizar. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil todo. Esse é um quadro também recente, esses são indicadores da National Science Foundation, os indicadores de 2016, mostrando a educação terciária em vários países. onde é a posição do Brasil? Nesses países indicados, o Brasil só está acima do Chile, mas está abaixo de todos os outros países em termos de programas de educação terciária por grupos etários. Esses são dados de 2012, os indicadores que foram publicados em 2016, mas o dado está aí. Então, na verdade, nós temos muito pouca gente para a nossa população com esse nível de formação. e esse é o quadro da formação de doutores no Brasil. Acelerou, a partir, realmente, de 2003, a gente tem uma inclinação importante e, a partir de 2010, ainda um pouco maior, como reflexo dos investimentos feitos aqui. Mas esse número é pequeno, a gente está vendo que para a nossa população esse número não é suficiente. E há um risco muito grande de que esse número não vai continuar a subir nessa mesma intensidade. Deve até, na verdade, diminuir um pouco pelos todos os aspectos que a gente vive no momento. Então, o próximo. E esses são os dados, se tinha alguma dúvida daquele número, esses são dados da... Isso aqui, inclusive, apresentado nesse estudo do CGE, mostrando como é a titulação de doutoramento por 100 mil habitantes no Brasil em relação aos países da OCDE. Mostrando que a gente também está bem embaixo, aqui nesse caso, o México está abaixo de nós e o Chile. E, aqui, a gente vê que, na verdade, isso é em todos os estados. É lógico que, na região Norte e Nordeste, a situação é pior do que o restante, mas, mesmo na região Sudeste, a gente fica, no Instituto Federal, que é o melhor desempenho, a gente fica abaixo do necessário. E aí, a gente vê que, na verdade, a gente tem que mexer muito na educação. Olha, essa é uma sala de aula do início do século XX e essa é uma sala de aula atual. Olha que grande mudança houve na roupa dos alunos. Porque, no restante, não mudou nada. Quer dizer, a gente tem uma sala de aula que melhorou um pouco mais, nada demais. A gente tem cadeiras que eu tenho dúvida se eram melhores ou piores do que as antigas. e temos a mesma coisa de um professor falando na frente dos alunos. Todo o resto do mundo mudou, menos isso. Tudo. Na verdade, a gente não tinha computador, não tinha transição de dados à distância, não tinha nada disso há 100 anos atrás. E tudo isso apareceu e a educação continua com alguém falando e dando aulas positivas como eu estou fazendo aqui. Entendeu? Então, é lógico que uma das coisas que continua me incomodando é essa necessidade de muita sala de aula. A gente não precisa mais da sala de aula para transmissão de conhecimento. A sala de aula hoje tem outro papel, que é um papel meio de estimulação, de provocação, como eu estou fazendo aqui hoje. Eu não estou tentando, na verdade, dar nenhuma fórmula. Eu estou tentando fazer inquietar vocês e isso é algo que nesse grupo é mais fácil de fazer do que cada um na sua casa. Mas a transmissão do conhecimento não é mais necessária. Então, a sala de aula é importante porque, e ela continua sendo importante, é um elemento de socialização. Os alunos e profissões precisam se encontrar, nesse momento acontecem coisas que não acontecem quando cada um está distante. Mas isso não é a transmissão do conhecimento. Isso já é algo diferente, é algo que na educação tem que ser. Para elaborar mais esse conhecimento, para discutir com outros, mas não é para ficar assistindo uma aula expositiva, não precisa mais resalecer a aula. Isso pode ser feito, aliás, eu duvido que qualquer tema que você queira hoje falar, você vai encontrar umas 20 aulas online. Eu acho que, às vezes, não vai ter português, mas em alguma língua você tem, no mínimo, 20 aulas daquele mesmo tempo. Então, na verdade, essa tradição do conhecimento não é mais crítica. A sala de aula não é mais crítica, a gente tem que pensar na sala de aula com outro objetivo. Bom, e a gente vê que, na verdade, isso não é uma coisa mais alternativa. Não são escolas, assim, com pretensões de grande modernidade que estão usando o ensino à distância para atingir grandes números de alunos e sem necessariamente estarem presentes lá no momento. A gente está falando aqui do Coursera, que envolve a Universidade da Pennsylvania, de Michigan, de Stanford, San Diego, Duke e WebEx, que tem o MIT, Harvard, Berkeley e da Austrália, etc. E a gente está falando também de formas diferentes já de certificação de ensino. Esses micromasters programas, quer dizer, é um micromestrado. Eu não sei nem exatamente o que é esse micromestrado, mas você vê que eles já estão formando uma coisa que é completamente diferente, que é uma necessidade específica, que não é mais a necessidade para uma grande turma. É você formar as pessoas porque elas precisam se capacitar. O que é que falta naquele indivíduo? Você reconhecer que as pessoas, quando chegam nessa etapa da formação, já não são mais tão iguais quanto eram. Eles já tiveram caminhos diferentes e eles precisam de informação e de capacitação diferente para desempenhar o papel. E esse programa aqui é um programa exatamente do WebEx, que é chamado isso, que é exatamente algo que não é mais um ensino preta-corte, é um ensino de alta costura, é um ensino feito para a sua necessidade. Quer dizer, você escolhe uma trilha de conhecimento que você precisa fazer para ser certificado. com a sua experiência e com a sua necessidade futura. Você está fazendo um curso para quê? Então, é difícil imaginar que 40 pessoas numa sala tenham a mesma expectativa de ter o mesmo tipo de preocupação. E é impossível imaginar que todos eles tenham um passado tão igual que permite um curso uniforme. Quer dizer, nós não precisamos mais disso. Nós podemos ter métodos muito mais criativos de capacitar as pessoas. Então, isso sim é um grande desafio. O nosso Estado, enrijecido por tantos aspectos regulatórios que nos afogam no dia a dia, você ser criativo e querer fazer coisas modernas, isso é um desafio tanto. Quer dizer, é preciso a gente enfrentar, convencer da necessidade, mas, depois, superar o situal legislativo e normativo que existe em relação a isso. E é lógico que com esse tipo de dificuldade do nosso ensino, a gente tem um péssimo desempenho no piso. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas, nesse programa de comparação internacional, isso é a média da OCDE aqui em Laranja e no Brasil. A gente está sempre, pelo menos, 20 pontos percentuais abaixo da média da OCDE. E, de novo, isso acontece mesmo no ensino, mesmo no Sudeste e no Sul. E olha que o nosso desempenho em leitura e matemática é muito baixo. Na média da OCDE de leitura é 493, o Brasil é 412. E, para matemática, é 495 na OCDE e 386 no Brasil. O que isso significa? Matemática não é uma ciência. Matemática é a linguagem das ciências. Então, significa que a gente não domina nem a linguagem da nossa língua, da forma da discussão em palavras, e a gente domina, pior ainda, a linguagem das ciências. Quer dizer, evidentemente que não vai funcionar bem o ensino e nem ciências nesse país enquanto a gente não resolver esse problema. As pessoas têm que, muito cedo, começar a saber falar. Ou melhor, compreender e falar de uma forma particular, no sentido de não falar para conhecimento científico, falar no sentido de domínio da língua para comunicação. E domínio da língua científica, que são as matemáticas. Então, claramente, a gente tem que enfrentar esse problema. O próximo. Agora, estamos melhorando? Estamos. A dúvida é saber em que ritmo a gente vai fazer. Essa, na verdade, foi uma avaliação do PISA, feito pelo PISA, sobre o Brasil. E, embora o Brasil tenha um desempenho abaixo da média, mas ele melhorou desde 2003, ele saiu de 356 para 391 em 2012. E diz claramente, entre 2003 e 2012 o Brasil aumentou o ingresso nas escolas primárias e secundárias, em 65%, que era 65% em 2003, para 78% em 2012. E o clima disciplinar nas escolas brasileiras era melhor em 2012 que em 2003. Então, estamos progredindo. Espero muito que continuasse essa tendência. Não sei quanto a gente vai conseguir manter essa tendência, mas ainda assim é mais suficiente. Ainda é preciso, na verdade, mais agilidade nessa transformação. Um outro ponto que a gente tem que estar bem preocupado é que, na verdade, levar as crianças para a sala de aula é o primeiro passo. Obviamente, para a escola, para a educação, não necessariamente para a sala de aula. Mas isso é apenas a primeira etapa, porque, na verdade, o que importa mesmo é quanto ela aprende naquela atividade, não é quanto tempo ela fica na escola. Esses são gráficos mostrando justamente isso de... Aqui são anos de escola, e aqui é crescimento econômico. E a gente vê que, na verdade, o tempo de escola não tem uma relação muito grande com a atividade. Mas, quando você vê, na verdade, os scores de teste, quer dizer, a avaliação de aprendizado, sim. Quanto mais as crianças aprendem na escola, mais relação tem com o desenvolvimento econômico. Então, aumentar o tempo na escola é necessário, porque senão é difícil você imaginar que as pessoas vão se educar de outra forma, mas não é suficiente. E isso, na verdade, se a gente não tivesse se descoberto por nós mesmos, essa é uma história muito interessante, porque, além do mais, ele escreve muito bem. Mas Richard Feynman, que já faleceu, mas foi um prêmio Nobel de Física e que era uma pessoa muito envolvida com atividades educacionais, ele esteve no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio, na década de 50. Ele passou uns seis a oito meses no Rio. Bom, entre parece, se deu muito bem na cultura, participou da escola de samba, etc. Eu gostava muito de toda essa parte cultural, mas ele fez uma crítica muito pesada do ensino que ele viu lá. Eu não vou ler tudo isso, mas o que ele diz é o seguinte. Eu ouvi aquelas aulas, ele conseguiu, de alguma maneira, acompanhar as aulas em português. Quer dizer, mas isso aí, as pessoas não conseguem entender porque isso é importante. Quer dizer, eles estão falando coisas que não mostram mesmo o que é importante. Aí ele pegou uns alunos que ele considerava mais interessantes e disse assim, E aí, como é que você aprendeu hoje? O cara repetia mais ou menos as palavras. Mas aí, como é que você vai responder a uma questão de prova? Ah, ele vai perguntar isso, isso e isso. Então, na verdade, ele começou a dizer, olha, vocês não estão tendo aula de ciência no Brasil, vocês estão fazendo um dicionário de ciência, estão ensinando as pessoas as definições. Mas isso não ensina, não capacita ninguém a usar ciência. Isso era na década de 50. Agora, esse é um livro de texto brasileiro de 2013. E aí diz assim, aminoácidos com cadeias laterais aromáticas. Afeniolanguina, tributófina, tirosina e constitui esse corpo. São relativamente apolares, apresentam anéis aromáticos, estruturas. Essa história de 180 nanômetros não diz nem que isso permite a dosagem proteína. A dosagem proteína do Lauri, que é baseada na leitura de 180, Então, proteínas que não são, que não tem muitos aminoácidos de cadeias laterais aromáticas, não são bem detectadas pelo Lauri. É uma coisa prática, mas muito restrita. E mesmo assim, não está ressaltado aí. Mas o que é que esses aminoácidos fazem em termos da rigidez da proteína? Se tiver muito aminoácido aromático, a proteína é mais móvel ou menos móvel? É mais rígida ou menos rígida? Isso está mais presente em proteína de que local da célula? Qual é a importância biológica que isso não está analisado? De novo, continuando dando definição, mas ninguém diz onde é que essa informação é importante e nada da educação do indivíduo. O que é que ele vai no saco essa informação? Quando na prova vem perguntando, quais são os aminoácidos de cadeia aromáticos? Aí todo mundo acerta e passa e pensa que sabe, mas não sabe nada. Sabe uma memorização de quais são os aminoácidos de cadeia aromáticos. E a outra coisa que a gente tem que pensar muito é exatamente isso. Quer dizer, essa educação nossa, com esse tipo de coisa, isso não é tratado também na pós-graduação. Então, esses são dados do Brasil mostrando que... Esse é um estudo feito pelo CGE sobre mestres e doutores em 2015, mas acho que os dados... São dados, comparando 2010 e 2014, mostrando o seguinte, dos mestres formados no Brasil, 7 mil nesse período, 7 mil e 500 estavam em atividades profissionais, científicas e técnicas, e 24 mil em educação. E dos doutores eram 3 mil para 6 mil, vamos dizer a verdade. Então, na verdade, mesmo entre os doutores, dois terços de doutores formados têm atividade educacional. Mas eles fazem um curso como se eles não fossem participar da educação, como se eles fossem ser cientistas, do ponto de vista de estar no seu laboratório fazendo experimentos, etc. Mas não houve, não é estimulado a como é que você ensina de uma forma mais moderna, como é que você usa uma pedagogia mais moderna. Nada, isso não é uma preocupação na maioria dos cursos. Eu não estou fazendo, evidentemente, generalizações... Ao fazer generalizações, eu vou estar sendo injusto com uma parte do grupo, mas a verdade é que a grande maioria não sabe nem o que é mesmo que ele vai fazer numa sala de aula. Ele é jogado lá e ele viu a vida inteira ser feito e que foi mal feito. Então, ele repete algo que não é ideal. Então, o próximo... E isso mostra que essa história de doutor no ensino não é uma coisa só no Brasil, não. Nos Estados Unidos também, 50% dos doutores estão em instituições educacionais. Na indústria estão 40%, isso aqui faria uma diferença enorme em relação ao Brasil. E no governo, 10% dos doutores. Então, alguém que obteve o título do doutor está em atividade educacional, faz parte do processo. Ele tem que ser capacitado em atividade educacional. Ele não pode pensar que ele não vai fazer isso, ele tem que se preparar para essa atividade que ele vai dedicar uma boa parte do seu tempo de trabalho. no próximo. E isso já está sendo feito, quer dizer, você discutir uma tecnologia mais moderna, discutir como é que você tem que hoje ensinar. A Open University tem trabalhado nesses aspectos e aqui eu peguei dois exemplos. Em 2012, ele já estava discutindo o papel dos MOOCs na educação. A avaliação da aprendizagem. E no 2016, como é que se aprende através da mídia social. A falência produtiva como forma de ensino, o feedback. Então, claramente, esses são assuntos que estão sendo discutidos de universidades. Do ponto de vista de modernizar a pedagogia e usar esses instrumentos atuais para você poder realmente avançar ao ensino. Enquanto isso, nós continuamos avaliando nossos alunos. Isso é uma prova de vestibular da Universidade Federal em 2014, que eu, por razões óbvias, omidi a atual universidade. Mas isso aqui não é uma criação minha, isso é da própria prova. Por seu clima tropical, o Brasil apresenta grandes variedades de cobras peçonhentas. O pós-setalorial permite ver calor para ela identificar a presa, como é que os dentes são. Aí você pensa, até que vem umas perguntas interessantes. Aí, na hora da pergunta, vem. Trata-se de dentes posteriores, chamados solenógrafos, nos quais se encontra um canal? São dentes anteriores, obstólicos? Quer dizer, isso é, de novo, é algo que para que alguém quer saber esse nome? O que ele vai fazer com essa informação? Então, é algo assim, estratosférico das passadas. Isso a gente não está ensinando, a gente está deseducando as pessoas. No próximo. E, basicamente, o que a gente faz é o que Feinman já tinha nos feito esse diagnóstico em 1950. Nós estamos, na verdade, capacitando pessoas a responder prova. Nós não estamos capacitando para nenhuma ação. Não é para fazer nada, além de responder prova. Ele recebe o título que ele sabe responder prova. E esse é um caso muito interessante, essas regras de Fátima, não é Nossa Senhora de Fátima, é um aluno chamado Fátima, que era o seguinte, uma comissão de educação estava averiguando várias coisas, várias atividades de educação nos Estados Unidos, e uma aluna brilhante, essa Fátima, ela ia bem em todas as disciplinas e tal. Ela foi entrevistada. E, na hora que eles começaram a entrevistar, eles não sabiam nada. Ela tinha sido excelente aluna de Química e não sabiam responder as perguntas de Química que ela tinha sido aprovada há pouco tempo. Nada. Não sabia responder. Perguntas, assim, um pouco mais relevantes. Aí o pessoal perguntou assim, mas como é que você foi também na aula de Química, na prova de Química? Ah, isso é fácil. Tudo que vai cair na prova, o professor muda a entonação, ele fala mais alto, ele... De repente... Ela aprendeu como responder prova. Ela não aprendeu Química. Ela aprendeu que ela tinha que memorizar bem bem na prova. Então, isso era, na verdade, o que a gente continua fazendo no Brasil. Os alunos estão aprendendo o que cai na prova, como é que cai. E estão aprendendo a fazer isso na perna vestibular. Quer dizer, ele não sabe porque aquilo é importante. Os obstógrafos, os solenógrafos, ou as cadeias laterais aromáticas, isso não importa. O que é que isso tem biologicamente de importância. O que importa é que se vai cair na prova ou não, como é que eu respondo? São as regras de fato que continuam valendo para nós. Então, isso é uma publicação do momento que segue nos Estados Unidos mostrando que lá também eles têm problemas importantes disso. Quer dizer, não vamos pensar também que o problema é só nosso, não. E, aliás, há um artigo que eu não coloquei aqui do Bruce Albert, dizendo que nos Estados Unidos, e é um artigo bem recente, agora de 2010, 2012. Bruce Albert é o grande nome da biologia molecular, foi editor da Science, etc. Ele, e tem um livro excelente que eu vou levar, ele diz o seguinte, que é impressionante como as pesquisas dos Estados Unidos mostram que pessoas que saíram dos colleges, que tiveram educação superior, não conseguem distinguir raciocínios científicos e não-científicos, argumentações científicas e não-científicas. Quer dizer, aí eles dizem que os professores fizeram um péssimo trabalho com essas pessoas, e isso é um número importante nos Estados Unidos. A gente chega a fazer um college e não consegue distinguir se aquela afirmação tem base científica ou não tem base científica. Quer dizer, ele não entende o método científico. Sai de lá e não consegue ainda usar o método científico de uma forma crítica. Bom, de novo, a gente continua, isso aqui é um barema para concurso de professor titular em uma universidade federal, que eu também não vou dizer o nome, mas isso aqui é copiado. Você vê que eu fiz assim um corta e cola da história. Não é nem digitação minha, digitação é do que está lá. Supervisão de pós-doutorado, dois pontos por estudante. A orientação de pós-doutorado, cinco. A orientação de mestrado, quatro. Aí vem, aí começamos a me arrastar. Isso aqui por mim já é um negócio meio novo. Você atribuir pontos sem nem saber da qualidade. Formar um aluno, cinco pontos. O que é que isso quer dizer? Mas, vamos até tolerar isso aqui. Membro de banca examinadora de língua de docência vale igual uma dissertação. Quer dizer, você passa quatro anos orientando alguém, vale a mesma coisa de você participar de um exame que dura um duro. Vamos dizer que você gastou dez dias para ler a tese, porque simplesmente foi mais do que isso. Deve ter sido muito pouco tempo a cada dia. Se você gastar dez dias para ler uma tese e um duro para arduir, você recebe o mesmo crédito e passar quatro anos formando alguém. Se alguém conseguir explicar a lógica disso, ótimo. Dois. Mesmo que banca de concurso, quatro também. Agora, tem coisa pior. Relatório de pesquisa aprovado no próprio órgão. Isso vale igual um mestrado. Então, quer dizer, não tem lógica. Agora, o problema é dessa universidade ou não? O problema é de barema. Tudo que você pensa que vai transformar a qualidade nos aspectos quantitativos definidos a priori, isso daí você matou já qualquer processo de avaliação crítica. Porque, na verdade, a rigor a gente deveria se recusar a fazer parte de uma banca dessa. Porque está querendo que eu vá contar isso? O computador conta melhor do que eu. Vai lá. O negócio diz que ainda é um concurso. Porque, para isso aí, não precisa de banca. Quer dizer, tudo que você mexer depois, dizer, não, eu não dei quatro pontos porque a qualidade, isso vai parecer, isso na justiça, vai ter sempre alguém combinando o concurso depois que você fez um barema desse. A banca tem que examinar e se comprometer com a escolha da melhor qualidade. Se você não confia na banca, não vai ser assim que você vai resolver isso. Se tem banca que vai fazer procedimentos errados para beneficiar alguém, etc., não é assim, fatiando a qualidade ou transformando a qualidade numa salsicha que você vai conseguir resolver o problema próximo. E, além do mais, isso é insuperável mesmo. Porque não existe mais ninguém que faça coisas iguais que você possa comparar daquela forma. Só para ter uma ideia da dificuldade, isso aqui é um mapa do projeto do cérebro humano. A gente está falando assim, teoricamente, você diz, ah, eu sei que é muito difícil comparar alguém que publica em sociologia de alguém que trabalha em física atômica. São completamente diferentes. Não, eu não estou falando de tanta diferença não. Estou falando de todo mundo que trabalha em cérebro humano. Só nisso você tem gente que trabalha em nível subcelular, em nível celular, em nível de tecido, do cérebro total, trabalha no sentido genético, de imagem. Então, claramente, você tem uma variedade tão grande de pessoas. Cada campo desse tem um ritmo de publicação, é tudo completamente diferente. É muito difícil comparar as pessoas por a métrica, por a quantidade de coisas que ela fez. Você tem que avaliar qual foi o impacto que ela produziu para realmente pensar o próximo. Bom, e tem mais, se a gente quiser ainda, esquecendo disso, não tem outro jeito, a gente vai ter que apontar. Tem estudos mostrando também, que mesmo quando você conta citações, por exemplo, você não resolve o problema. Esse é um estudo publicado no Serviço, em 2011, em que ele mostra o seguinte, que a maioria dos artigos, das últimas três décadas, que foram muito citados, não tiveram reflexo na prática clínica. Não levaram a nenhuma mudança de prática clínica. Ora, no campo da saúde, a gente quer uma mudança de prática clínica ou a gente quer citações? Para mim, não teria muita dúvida que a citação não vai nos resolver a nossa vida. O que a gente precisa é melhorar o desempenho clínico, melhorar a prática clínica, mudar condutas médicas. E, para isso, a citação não é um bom indicador. E, claramente, se a gente quer usar indicador no médico, tem que sofisticar muito mais esse indicador. Não pode ser assim que a gente vai resolver o problema. E aqui é um outro exemplo que também está nesse estudo aí do CDE. Esse é um estudo mostrando a avaliação acadêmica dos problemas de quase graduação, aqui de doutorado, e emprego, alguns anos depois. Os cursos 7 é que tem menos alunos empregados. Então, o Brasil está conseguindo um mistério que os cursos piores avaliados, o curso 1, que na verdade tem uma recomendação para fechar, tem 79% dos alunos empregados. O curso que tem excelência internacional tem 68%. Então, o que é que essa avaliação está me dizendo? Eu estou preparando para quê? Para emprego não é. Então, quer dizer, eu estou preparando para quê? Eu estou avaliando esse curso porque ele forma o quê? E repare que eu estou falando de emprego aqui, emprego em atividades educacionais, científico, não estou dizendo emprego em ilustre, não estou criando nenhuma categoria, assim, escrúxula para analisar, não. Então, tem alguma coisa que a gente tem que mexer no nosso sistema de avaliação de ponto a ponto. Como a gente seleciona professor, como a gente seleciona pesquisador, como a gente avalia os alunos, como a gente avalia cursos. Tudo muito problemático, a gente tem que rever. Isso é desafio da que eu fiz? Não. Mas também não é um desafio da CAPES. Quando o pessoal fala que a CAPES faz assim, a CAPES não faz nada, a CAPES é parede e gente. E a gente que faz isso é a comunidade científica. A gente que está nessa parede da CAPES, que faz essa avaliação, não é funcionário da CAPES. O funcionário da CAPES está gerando os dados, está contribuindo com informações, mas quem faz julgamento é a comunidade científica. Então, a nossa ação tem que ser na comunidade científica e, eu diria mais, tem que ser nos cursos. Porque depois de viciado, é muito difícil de mudar o processo. Então, claramente, se a gente quer realmente ter um impacto e melhorar a nossa educação, a gente tem que começar a discutir também esses assuntos que podem ficar só ensinando ciência. Tem que ensinar, na verdade, que isso tem um sentido. a gente precisa pensar em tudo que a gente faz. Isso aqui é a verdadeira ciência. É se admirar um resultado desse. Se a gente não se admirar no sentido, devia admirar e tentar resolver. Porque admirar também e ficar só admirado também não chega em lugar nenhum. Então, o próximo é um estudo fundamental publicado em uma das revistas mais respeitadas na comunidade científica, que é o Proceedings of the National Academy of Science, PNS, normalmente. O PNS é uma das revistas extremamente importantes e ele publicou, em 2014, uma meta-análise de vários estudos científicos comparando metodologia ativa de ensino com a aula expositiva. E aí ele mostra o seguinte, que em termos de falha escolar, era impressionantemente importante, era o melhor desempenho de quem tinha tido metodologia ativa. E isso também, aqui, isso é mostrado de forma mais fácil aqui nesse gráfico. Quer dizer, se a gente pegar estudantes que falham, quem ficava só assistindo aula, tem muito mais falha, tem muito mais reprovação do que aquele indivíduo que teve um ensino ativo. Repare que esse é o desligamento. É de acima de 30% de falha para 20% de falha. Crença enorme em termos de população estudantil. Eles colocam na discussão que, se esses experimentos analisados aqui tivessem sido conduzidos como um ensaio clínico randomizado, isso tinha que ser interrompido, porque já está claro que isso está sendo um estudo antiético. Então, você continuar submetendo as pessoas a ensinos de exposição passiva não é ruim, tem métodos melhores para fazer o próximo. Isso independe do tamanho da classe, independe da disciplina, na psicologia, na física, na biologia, todos se beneficiam da metodologia ativa, e também pelo tamanho da classe, classe pequena, classe pequena, todo mundo, a metodologia ativa é melhor do que a aula. Pode passar, deixa eu acelerar um pouco. E esse é o dado seguinte, esse daqui é uma revista de engenharia. Eles desenvolveram um procedimento, e a publicação é sobre isso, um procedimento que permite ver a atividade cerebral num tipo um relógio, que não precisa de nada, é inserido e tal. Então, isso é um trabalho de engenheiros para mostrar que isso permitia avaliar a atividade cerebral. E acompanharam, então, algumas pessoas durante vários dias medindo a atividade cerebral. Eu sei que isso aqui não está dando para ler, então vamos ver o dia 1 e 2. No dia 1 e 2, dia 1, atividades laboratórias. Muito baixa atividade e depois aumenta. Fazendo trabalho em casa, resolvendo problemas em casa, tem bastante atividade cerebral. E dormindo, ele também tem atividade cerebral. Muda o padrão, mas ele tem. Agora, em sala de aula, não tem. No dia 2, laboratório começa, demora para engrenar, mas depois engrena. Trabalha em casa, ele tem atividade. Dormindo, ele tem uma boa atividade. Em classe, ele está morto. Próximo. Então, não acorde quem cochila na aula. Deixa que todo mundo tenha uma atividade cerebral. Deixa que tenha uma atividade cerebral. Ele volta para você. Repenir a atividade cerebral. Próximo. Então, por último, valorização desses aspectos humanísticos da educação. Se esses assuntos não forem discutidos desde o início da educação, não adianta a gente ficar depois falando como eu estou falando aqui para vocês. Não vai sair daqui e muita gente vai continuar fazendo a mesma coisa que fazia. Porque, no meu caso, são quase 50 anos fazendo isso. Eu não vou mudar nenhum. Então, esse aspecto da comunicação com a sociedade... De novo, repare... Isso aqui nos Estados Unidos, que é até um bom parâmetro. A comunidade científica tem uma boa valorização nos Estados Unidos, mas isso é em torno de 40% dos indivíduos consideram que é importante a atividade científica. Então, grande parte da população americana nem valoriza tanto essa atividade. O próximo. E isso, então, é só para lembrar que na Europa isso é pior. Na Europa, na verdade, isso está... Então, você pensar que hoje você pode treinar um cientista, capacitar um cientista, sem trabalhar a comunicação dele com a sociedade, ele não está fazendo uma atividade essencial para a sobrevivência da espécie. Se a gente quer que os cientistas continuem a existir, se a gente acredita que a ciência é importante para o desenvolvimento humano, a gente tem que começar a se comunicar melhor, porque cada vez que a sociedade não entende, ela começa a ter suspeitas. Vocês lembram que há um movimento na sociedade, uma resistência grande a vacinas. e isso é completamente impossível explicar, porque vacina é, hoje, o método mais eficiente e barato que existe para a proteção da atividade humana, quer dizer, da saúde humana. Mas, se você for pensar, as vacinas são um método que realmente foi responsável pelo aumento da sobrevivência da espécie humana, para o bem ou para o mal. Então, isso é, na verdade, algo... Tem risco? Tem risco. Mas, agora, é uma coisa na febre amarela. Quem não vai... Numa possibilidade de ter febre amarela, quem vai achar que não vai querer se vacinar? Pouca gente. Mas, quando você não tem essa pressão da vacinação, porque senão eu posso morrer de febre amarela, as pessoas começam a elaborar porque elas não entendem muito o que é essa vacina, começam a ter muito boato na sociedade. Então, claramente, a gente tem que se comunicar muito melhor. A outra coisa, outro aspecto, é que nós precisamos de muito mais diversidade nas salas de aula. O único aspecto importante da sala de aula, hoje, é você ter pessoas diferentes conversando. Se for todo mundo igual, é muito chato, né? Quer dizer, não tem nada mais monótono do que todo mundo pensar no mesmo jeito. Então, a sala de aula tem a grande vantagem de trazer pessoas diferentes para discutir ideias. Então, o Brasil não tem essa tradição. A gente não atrai pesquisadores de fora e nem manda muita gente ser capacitada fora. Olha como, na verdade, os padrões... A Austrália manda muita gente e recebe muita gente. Os Estados Unidos não manda muita gente, mas recebe muita gente. A Índia, ao contrário, manda muita gente, mas recebe pouco. Mas todo mundo tem algum grau de exposição da sua comunidade científica a outras nacionalidades. Então, isso também é importante. A gente tem que colocar claramente uma meta de quanto a gente precisa de internacionalização. Não é porque a gente seja somente bondoso e quer ajudar outros países. É porque isso beneficia o ensino de todos os lados. A gente também lucra com as pessoas diferentes na sala. Agora, não precisa ser estrangeiro. Eu peguei esse dado de estrangeiro porque é um dado mais fácil. Mas a gente tem que começar, na verdade, a trazer mais diversidade social para a sala de aula. E para a sala da pós-graduação também. A parte de gênero é onde o Brasil mais avançou. Apesar de que continua com críticas, não estou querendo minimizar. Mas a questão de gênero na ciência brasileira, o último relatório que saiu, mostra inclusive que o Brasil, em Portugal, é onde mais tem 49% de participação feminina já nas publicações. Se pegar nas matrículas, nos alunos, pelo menos na Fiocruz, já tem mais mulher do que homem nas atividades como aluno. Mas existem muitas outras minorias que precisam ser trazidas para o ensino para que a gente tenha realmente um enriquecimento no nosso ambiente acadêmico. E o último ponto hoje para discutir é essa questão ética mesmo. Isso daqui é o seguinte, são publicações, o aumento das publicações em nível mundial. E essa linha azul é a quantidade de trabalhos científicos que foram retirados, que tiveram falhas graves e precisaram ser retirados da sua publicação, se é possível isso, quer dizer, ter uma retirada da publicação. O problema é desse tipo. Então, há 40 anos atrás, há 40 anos, 77, 50 anos atrás, nós tínhamos a taxa de um trabalho retirado para cada 100 mil publicações. Agora nós estamos falando de 35 retirados para cada 100 mil publicações. Quer dizer, não nessa faixa, mas agora que grande parte do problema está aqui entre o ano 2000, a gente estava falando de 5, e o ano 2011, em poucos anos, isso passou de 5 para 35. Então, isso é uma crise ética imensa. Isso é muita fraude, muito estudo mal feito para a pressão de publicação. Então, se a gente não discute isso desde cedo, a gente vai estar trabalhando só a correção do problema da coisa, a retirada dos artigos, os trabalhos dos comitês de integridade científica demitindo pessoas, etc., o que fizemos. Mas essa é a última forma da gente agir. Quer dizer, isso, na verdade, é necessário, precisa ter essa última etapa, mas o ponto certo de agir é discutindo a ética e a integridade científica desde o início da educação das pessoas. Porque, senão, eles nem sabem que, no caso da ética, é mais fácil falsificar dados, acho que não precisa de grande discussão ética. Mas tem muita coisa da atividade científica, da integridade científica, que não precisa de uma discussão mesmo. Então, o aluno vai aprender como? Se ele está num grupo que não tem uma atividade, uma discussão forte da integridade científica, ele vai fazer coisas erradas ou coisas que não são aceitas socialmente, porque ele nem sabe exatamente que aquilo é errado. Então, do que precisamos? Pessoal mais capacitado em todos os níveis do sistema de saúde, uma atualização educacional valorizada pela cidade. E o próximo, para fechar de novo com Vieira, quer dizer, se a história das coisas passadas é tão útil, por que não será igualmente útil e proveitosa essa nossa história do futuro, quanto é mais poderosa e eficaz para mover os ônibus dos homens e esperanças das próprias coisas. Então, o panorama não é bom, mas o tom nosso não pode ser negativo. Na verdade, a gente tem que começar a escrever a história do futuro. Quer dizer, como a gente vai mudar isso? E esse é esse chamamento para que nós comecemos isso também na escola de governo. Quer dizer, que a gente pense claramente em como a gente muda a nossa educação, como a gente atrai muito mais gente para as atividades feitas de uma forma ética, valorizando as diferenças entre os indivíduos e comprometida com efeito mesmo na sociedade. Quer dizer, a gente não titula pessoas para elas terem um título. A gente titula pessoas para que elas desempenhem melhor suas atividades e tenham maior benefício social. Então, é isso que é o grande desafio. A gente vai resolver em quatro anos? Não. Se a gente começar, pelo menos, a trilhar isso em quatro anos, eu já estou satisfeito. Mas a gente tem que colocar isso como sendo o nosso grande objetivo. O resto é estratégia para chegar lá. Mas o objetivo tem que ser um objetivo de uma ciência ética comprometida com o meu estado social. Aplausos.